Um casal foi preso em Francisco Beltrão, suspeito de realizar diversos furtos de veículos entre carros, motocicletas e até um ônibus em Beltrão. A equipe da ROCAM do 21º BPM prendeu o casal. De acordo com a polícia, um Fiat Uno havia sido furtado no bairro Luther King e encontrado no bairro Miniguaçu, abandonado. O carro foi removido ao pátio da 19ª SDP para os procedimentos. Os dois foram presos, ocupando um Corsa também furtado. Além dos veículos, a polícia recuperou uma caixa de som, rodas e entre outros equipamentos.